Puuu Muito bem, eu sou o Moab Tá começando mais um vídeo aqui no canal Hoje vocês pediram A trollagem do meu vizinho Agora vai acontecer Aqui, sabe porque eu vou fazer essa trollagem? Por causa que Ele colocou a menina dele Na minha piscina Agora eu Vou esvaziar a piscina dele Eu já volto aí Ah, e a meta Aqui do vídeo É, já que eu sou novo Nessa coisa do canal Vai 10 likes Vocês conseguem Eu já volto aí E valeu Muito bem galera Já está vazio da piscina E essa situação da piscina Vocês viram né irmão Ali está sujo Ali ó Meu Deus Nem sei o que fazer galera Nossa Agora Eles estão pagando E Está esvaziando Ah Se lembrem de De mandar um like De mandar um like aí De novo Meu Gostaram né Vou publicar aqui em cima Aqui ó Ó Ó Tô brincadeira Eu não manjo muito dessas coisas E agora Vai começar A trollagem Ah, na verdade Já começou a trollagem né Vamos ligar a televisão Pra ver o que está passando Uou Parece que alguém Se inscreveu no meu canal Uê Vocês gostaram Olha Vamos assistir um filme Pra ver se está passando Uma coisa Meu Olha Agora 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 Exatamente Quatro E dez Da tarde E eu Estou aqui Três horas da manhã Eu vou estar fazendo um vídeo Três horas da manhã Pra ver se tem fantasma Aqui É em casa E ó É Vocês gostaram né Mas não se esqueça De De se inscrever no canal Dez likes Aqui Tá Ó Começou tão legal Eu vou postar um vídeo Do meu peixe beta Do meu hamster Eles são as coisas Mais fofas Que tem aqui É Ó Meu cachorro berrando Meu Deus Vamos ver ele Vai Vamos lá Voltei aqui No canal E olha Quem está aqui Marley Ele está gritando Ele está cheio de bosta Porque ele não gosta muito Diga oi Marley Meu Deus Ele fechou água Meu Deus Isso vai sobrar Isso aí vai sobrar Pra quem Fica quieto Certo É assim que se cuida De cachorro Está esvaziando Aqui do vizinho Vamos lá ver E já volto Aí está A piscina já está Quase viajando É assim que está E essa é a minha região Pontal do Paraná Aqui É o meu canal Aqui que acontece Todos esses vídeos Que eu mando pra você Sobre brinquedo Sobre bichos Até sobre umas bolas Mas eu estou falando sério É mentira Vocês escreveram Opa Quase caí Ih, valeu Ah, vocês acham que eu vou terminar esse vídeo Antes, né Mas não Esse vídeo vai virar uma publicação No meu Facebook Eu vou postar uma foto lá Sobre Clash O'Reale Vamos ver quem vai ganhar de mim Já estou na Arena 9 Abaixei um mês atrás Meu Eu jogo pra caramba E aqui, ó Eu vou entrar Vou entrar atrás Da minha irmã Minha irmã está dormindo Galera E Dê o like no vídeo Valeu